Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Querido Mundo e hoje eu venho comentar os capítulos de 5 a 7 de Raízes do Brasil, o livro que vocês escolheram para a nossa leitura compartilhada do primeiro semestre de 2021. Então, agora em abril eu estou comentando os últimos capítulos lidos em março. Vou deixar aqui embaixo no box de informações a divisão que eu fiz e também playlist dos outros vídeos, né? Total de três vídeos. Lembrando que o próximo livro a ser lido de leitura compartilhada é Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, que acho que está lá no quarto, não vou pegar, mas é um também que a gente vai ler em um trimestre. A divisão dos capítulos eu deixei no Instagram e na comunidade do YouTube, tá? Quem quiser acompanhar, a gente vai ler de abril a junho, né? E aí sempre, assim, dividindo por trecho, por mês, no mês seguinte comento o trecho. Então, bora lá. Aqui no capítulo 5 é o capítulo mais famoso que tem a tese mais famosa do Sérgio Buarque de Holanda, que é o capítulo sobre o homem cordial. Aqui o brasileiro é cordial, é o traço da nossa cultura, o traço da nossa identidade nacional. E logo no primeiro parágrafo desse capítulo ele fala uma coisa mais interessante, ó. Só pela transgressão da ordem doméstica e familiar é que nasce o Estado e que o simples indivíduo se faz cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável e responsável ante as leis da cidade. Há nesse fato um triunfo do geral sobre o particular, do intelectual sobre o material, do abstrato sobre o corpóreo e não uma depuração sucessiva, uma espiritualização de formas mais naturais e rudimentares, uma procissão das hipóstases para falar como uma filosofia alexandrina. A ordem familiar em sua forma pura é abolida por uma transcendência. Perceba, ele tá falando da formação do Brasil, né, raízes do Brasil, mas isso que ele fala serve para qualquer sociedade. Qualquer sociedade ali, desde os nômades lá que vai se formando, começa a andar em grupos, depois constituição de famílias, pequenos grupos, depois a família, pequenos grupos até a sociedade, até a nação como um todo e aí o individual se perde no coletivo. O individual é parte do coletivo e não existe sem o coletivo. Aí ele cita a minha peça grega favorita da antiguidade clássica, que é antigo, né, ele comenta aqui. Ele comenta com um traço da nossa cultura patrimonialismo, isso ele já tinha falado antes, ele já tinha discorrido sobre isso no capítulo anteriores, eu até comentei no vídeo passado, da nossa cultura patrimonialista, que confunde o público e o privado. Até que ele começa a falar do homem cordial. O que que ele fala? No homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio, em todas as circunstâncias da existência. Ora, se percebe claramente que esse homem cordial é fruto da sociedade que ele vem caracterizando. É um homem sociológico, porque é um homem que precisa do outro. O que é mais interessante nesse conceito é que o homem cordial não é um homem polido, muito pelo contrário, é o avesso disso. Essa cordialidade não tem a ver com a educação, com a civilidade, o verniz. Tem a ver com afeto. Seria engano supor que essas virtudes possam significar boas maneiras civilidade. São, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo, extremamente rico e transbordante. Aí nos faz lembrar Casa Grande Senzala. Quando Gilberto Freire fala dos negros, daquela afetividade, de usar a afetividade na fala, né? Ele dá uma adoçada ali naquela realidade, o que irrita muita gente. E ele fala do uso do diminutivo e tal, né? É disso aqui que o Sérgio Buarque de Holanda tá falando quando fala dessa cordialidade. Nossa forma originária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez. A intimidade. O contrário da polidez é o quê? É a falta de verniz. Mas não necessariamente uma rusticidade, né? Não é porque a pessoa não tá ali envernizada, civilizada, que ela é rude. Aqui, o que se opõe a polidez é a intimidade. Aquela proximidade, aquela familiaridade. Isso é muito comum na nossa cultura. A gente trata com muita familiaridade, intimidade, até pessoas estranhas. E os gringos piram com isso, né? Isso tem gente que acha maravilhoso, tem gente que acha estranho, tem gente, né? Mas é diferente mesmo do hábito de outras pessoas em outros países. A manifestação normal do respeito em outros povos tem aqui sua réplica. em regra geral, no desejo de estabelecer intimidade. E aí, como traço dessa característica, ele fala, né? De a gente não usar, não se referir às pessoas pelo sobrenome, né? Pessoas que não são tão próximas, a gente usa já o nome próprio dela e não o nome de família, que seria o sobrenome, né? Essas coisas. E ele fala de uma outra característica que eu achei bem legal, me lembrei da Angola. Ele fala, nosso velho catolicismo tão característico que permite tratar os santos com intimidade quase desrespeitosa e que deve parecer estranho às almas verdadeiramente religiosas. Provem ainda dos mesmos motivos. A gente realmente faz isso, né? A gente brinca com o santo, põe o santo Antônio de cabeça pra baixo no copo d'água, né? Por conta da simpatia. Não tem aquela veneração respeitosa que outras culturas têm. E eu tava pensando se isso não é coisa de país colonizado. Pode ser, porque quando eu estive em Angola, fui visitar lá um povoado em que tinha uma igreja, né? Católica. E me chamou a atenção o comportamento de uma senhora. Ela foi da porta até o altar, ajoelhada, levantando as mãos assim com a foto, né? Não sei se de algum parente perdido ou, enfim, uma foto de outra pessoa. E ela, assim, conversava com o santo, tentando seduzi-lo, assim, convencê-lo. Tipo assim, olha, olha, falando a foto, tipo assim, de glória, não sei o quê. Eu achei curioso. Falei, nossa, é uma maneira muito íntima, tipo assim, como se fosse meu truta, né? E assim somos. Não sei se é uma característica de país colonizado ou se é herança portuguesa, já que outro país também foi colonizado por Portugal, mas eu percebi isso não só aqui no Brasil. Agora, o capítulo 6, ele chama de Novos Tempos. E ele fala de democracia e de educação, né? Resumindo bem. Vou ler um trechinho. A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la onde fosse possível aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido no velho mundo o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. Então, ele está falando que a gente transplantou de lá para cá, uma experiência que não é a nossa, né? E aí, ele está muito alinhado com o Florestan Fernandes, quando fala da formação burguesa no Brasil. Já falei, eu li trechos deste livro, não dessa edição. Estou para ler essa edição e quando isso acontecer, eu venho comentá-la aqui. Mas o Florestan está falando exatamente disso, dessa nossa formação burguesa, que é, no mínimo, assim, uma subcategoria, né? Uma coisa bem periférica mesmo, nada que se compara. Porque, assim, ela não foi construída, né? Não foi construída aqui, não é nossa. Quando a gente perde o interesse pelo processo, ou acha que não tem tempo pelo processo, a gente fica com embustes, né? Com coisas falsas, com farsas. Fica até um pouco ridículo, né? E o outro trecho que eu destaquei, que ele fala de educação, né? Cabe acrescentar que, mesmo independentemente desse ideal de cultura, a simples alfabetização em massa não constitui, talvez, um benefício sem par. Desacompanhada de outros elementos fundamentais da educação que a contempla, é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta nas mãos de um cego. Ou seja, a educação não pode ser instrumental. Tem que ser para a formação, senão a gente cai nisso que eu acabei de falar. Você precisa de um processo de construção das coisas. Se não, você se apropria de códigos, mas não se apropria da cultura daquele código, né? Então, você aprende, por exemplo, você é alfabetizado, mas não sabe usar a língua. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum, cansei de ver, cansei de acompanhar. Se é alfabetizado, você sabe escrever, mas vai pedir para fazer um texto dissertativo, vai pedir para fazer um TCC, vai pedir... Não domina a cultura escrita em toda a sua complexidade, mas a pessoa é alfabetizada. Então, é mais ou menos disso que ele está falando. Então, assim, a educação é uma condição necessária para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento social, pensando no indivíduo, na sociedade, mas ela é insuficiente para garantir esse desenvolvimento. O desenvolvimento não vem só com a educação. É da educação para a frente, né? A partir dela, e não só com ela. Capítulo 7, o último, o nome é Nossa Revolução. Aí você pensa, uau, a gente vai aprontar. Qual é o trechinho? Não ambicionamos o prestígio de pais conquistadores e detestamos notoriamente as soluções violentas. Desejamos ser o povo mais brando e mais comportado do mundo. Pugnamos constantemente pelos princípios tidos universalmente como os mais moderados e os mais nacionais. E aqui cabe uma crítica, né? Crítica, assim, eu não estou dizendo que ele deveria ter dito outra coisa, de outro modo, mas também não dá para deixar de fazer uma crítica. Ele estava aqui nesse momento, década de 30, mais ou menos no mesmo contexto ali de Casa Grande Sem Zala, que tinha toda uma diretriz política de imagem do Brasil. Então, aqui a gente não tinha tantos conflitos. Então, os escravos foram libertados, dóceis e não sei o quê. Porque vivemos uma democracia racial, a gente está nesse contexto. Essa fala que corrobora esse contexto, porque quando ele fala que a gente não gosta de conflito, que a gente isso, que a gente não gosta, ele está, na verdade, domesticando nossos instintos. É como se ele estivesse dizendo que nós não somos de briga, o que historicamente não é verdade. Então, a gente está aqui no contexto em que forjou-se uma imagem do brasileiro cordato, o brasileiro que aceita qualquer coisa sem contestar. Então, foi essa visão que construíram dos escravizados, que hoje em dia é muito contestada, e do povo de modo geral, como se não tivesse havido tantas revoluções aqui no Brasil. É uma tática também para desarmar, não só discursos. Primeiro, construir uma outra narrativa, apagar a memória, construir outra narrativa, e também para desarmar, desencorajar ou conformar com possíveis revoltosos. Mas ele estava num momento em que muitos acreditavam que isso era verdade. Muitos eram estados a produzir essa realidade, a construir essa verdade, entre aspas. Outros acreditavam nela. Mais um trechinho. A experiência já tem mostrado largamente como a pura e simples substituição dos detentores do poder público é um remédio aleatório, quando não pretendida e até certo ponto determinada por transformações complexas e verdadeiramente estruturais na vida da sociedade. Então, o que ele está dizendo? Não adianta mudar o político, tem que mudar a mentalidade de quem vota nos políticos. Se a mesma pessoa despreparada, sem conhecer todos os meandros da política e tal, continuar a votar sistematicamente sem uma formação, sem um entendimento do que está em jogo, ela só vai trocar seis por meia dúvida. As palavras mágicas, liberdade, igualdade e fraternidade, sofreram a interpretação que pareceu ajustar-se melhor aos nossos velhos padrões patriarcais e coloniais. E as mudanças que inspiraram foram antes de aparato do que de substância. Mais uma vez, ele está dizendo, reiterando o que ele já havia dito. Não adianta você querer resultado sem passar por um processo. Ele já disse isso quando falou da educação, disse isso quando estava falando aqui dos detentores do poder público e aqui ele está dizendo de uma outra forma. Não adianta você recusar o processo só querer resultado. Isso é meio autoajuda, né? Você só quer resultado sem passar por um processo transformador. Sem dor, não há mudança. Não adianta. Ele fala de nossa incompatibilidade com os ideais democráticos. E aí ele cita três fatores que apontam essa incompatibilidade. A repulsa dos povos americanos descendentes dos colonizadores e da população indígena por toda a hierarquia racional, por qualquer composição da sociedade que se tornasse obstáculo grave à autonomia do indivíduo. Segundo, a impossibilidade de uma resistência eficaz a certas influências novas, por exemplo, do primado, da vida urbana, do cosmopolitismo que, pelo menos até recentemente, foram aliadas naturais das ideias democrático-liberais. A relativa inconsistência dos preconceitos de raça e de cor. Aí ele fala, né? A noção da bondade natural combina-se singularmente com o nosso já assinalado cordialismo. O que ele fala aqui, não diretamente, é que a gente precisa se construir, se desenvolver, passar por processos. A gente vai sempre ficar na periferia da economia, da educação, na periferia de tudo. A gente sempre vai repetir os mesmos erros. Essa cordialidade toda nossa, que muitos veem com bons olhos, ela é positiva até a página 2, né? Porque ela não é um traço de civilidade, não. É uma intimidade. E essa intimidade, ela pode ser muito negativa, se a gente parar para pensar. Porque faz com que a gente se abstenha sempre de tratar as coisas com mais seriedade. O que a gente quer quando a gente pretende se tornar íntimo das pessoas? A gente quer uma relação mais fácil, sem complexidade, muitas vezes sem seriedade. A gente quer atalhos. A busca por atalhos, ela não é positiva em todos os contextos. Tem que passar por processos ali, você tem que passar por conflitos, você tem que firmar posições, enfim. Você tem que se construir e se fazer, né? Não tem jeito. Assinalou algumas coisas e a partir do que ele pontua, cada um pode interpretar de um jeito ou de outro, certo? Por quê? Porque ele não desenvolve bem essas ideias. Ele não deixa de dizer, ele diz, mas sem desenvolvimento. Então é isso, me digam o que vocês acharam, o que vocês destacaram, quem leu, se gostou de ler esse livro, se não gostou, esperava mais, esperava menos, enfim. Compartilhe suas experiências comigo, certo? Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever nesse canal e de me seguir nas redes sociais, com o Quim do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, Benzinho. Tchau, tchau.